Boa tarde Kleber, boa tarde a todos. Bom, o governador Ronaldo Caiado, na minha opinião, está perdendo a guerra para a comunicação. O governador tem demonstrado bastante preocupação em dar transparência à gestão das suas, especialmente das contas do governo e as informações de um modo geral. E para isso ele tem concedido muitas entrevistas coletivas, tem mostrado informações, feito lives nas redes sociais. Agora Kleber, você dar muita quantidade de informação não necessariamente representa qualidade. E acho que o governo está com dificuldade para construir um discurso com alguma solidez e que deixa as coisas mais claras para a população. Eu me refiro basicamente à questão do decreto de calamidade financeira que foi assinado ontem e enviado à Assembleia Legislativa. Na coletiva que deu, logo após ter assinado esse decreto, foi perguntado ao governador o que significava esse decreto. Ele não deixou claro isso, essa pergunta foi feita mais de uma vez, ele não deixou isso claro. E ao responder a uma dessas perguntas, ele chegou a dizer o seguinte, olha, na quinta-feira, quando a gente falar sobre o orçamento de 2019, nós vamos mostrar que ele tem o déficit de 6 bilhões de reais, que é aquele déficit até que ele anunciou aqui com exclusividade na entrevista para a Sagres. Só que aí ele disse o seguinte, nós vamos ter que oferecer algum bem para o orçamento, porque não pode ficar essa defasagem. Nós temos que oferecer algo sugerindo que precisava de ter uma espécie aí, de uma penhora de um bem. O jornalista que ouviu isso, obviamente, perguntou, o governo vai oferecer alguma empresa para ser vendida? Aí o governador respondeu, olha, nós não temos uma empresa desse valor que garanta a cobertura desse déficit, deixando aí insuspeita se isso vai acontecer e mais, o que isso significa. Então, ele acabou que não explicou o que era, para que servia o decreto de calamidade e ainda criou uma confusão ao indicar uma nova informação aí sobre possível penhora. Então, falta ao governo essa unidade na fala do governador. É importante essa disposição dele de estar sempre informando, mas é mais importante ainda que a população entenda o que o governo está fazendo. Hoje mesmo, na entrevista à Sagres, o secretário de Planejamento, Pedro Salles, foi claro. Ele disse o seguinte, olha, precisamos do decreto de calamidade para dar segurança jurídica ao governo. Nós estamos estourando a lei de responsabilidade fiscal na conta com o pessoal, por exemplo, a lei fala em limite de 60% da receita com gasto de pessoal e já está gastando mais de 82%. Então, o governo está descumprindo a lei se fizer esse pagamento, daí o decreto de calamidade fiscal. Isso o governador não conseguiu explicar, acho que ele vai precisar de dar essa unidade no discurso dele. Cleber.